Estou muito feliz, nós todas da Comissão da Primeira Infância do STJ, estamos muito felizes de estar aqui, passando esse conhecimento tão importante, espalhando mesmo, porque as coisas que a gente vai falar aqui para vocês, provavelmente vai ser novidade para muitos, mas é extremamente importante para quem tem uma criança dentro de casa. Eu queria começar contando a história de um sábio chinês. Tinha um sábio chinês muito conhecido lá na China por ser uma pessoa muito calma, equilibrada, por sempre ter a resposta para as perguntas, por ajudar, por estar sempre em paz e tinha um executivo importante que trabalhava, a vida dele era trabalho e muito rico, só que ele sentia que faltava algo. Ouviu falar desse sábio da China e pensou, acho que eu vou lá na China conversar com ele para ver se eu consigo entender por que eu sinto esse vazio, essa falta dentro de mim. Foi lá para a China, chegando na China e falou, mestre, eu vim aqui para você me ensinar a ser zen como você, eu queria ter essa paz interior, esse equilíbrio, você me ensina? E aí o mestre falou, claro, ensino, ensino, ensino. Senta aqui por favor, meu filho, vamos tomar uma xícara de chá? Vamos. E aí o mestre começou a servir o chá para esse executivo importante, rico. E aí o chá começou a transbordar, transbordar, transbordar e ele sem entender nada perguntou, mas sábio, por que que está transbordando aqui, está derramando? Aí ele, sim, meu filho, antes é preciso que você esvazie a xícara. Eu contei essa historinha para a gente tentar esvaziar as xícaras da nossa mente, porque muita coisa que eu vou falar aqui para vocês vai ser realmente novo, novidade, vai trazer um pouco de angústia, um pouco de culpa, mas eu queria falar para vocês não se preocuparem, porque passado esse primeiro impacto, tudo que eu vou falar aqui para vocês pode ajudar demais, não só a vida com o filho de vocês, mas também para a sua vida como um todo, tá? Eu também passei por isso, eu também tive que esvaziar a minha xícara, tá? Vou contar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Juliana Felizona, eu sou pediatra, eu sou também educadora parental. E a minha história começa, assim, meus conhecimentos acerca disso, não aprendi na faculdade, tá? Eu fiz seis anos de medicina, depois dois anos de pediatria e as coisas que eu vou falar para vocês aqui, apesar de serem muito importantes, eu não aprendi na faculdade. Eu aprendi porque eu fui mãe e a paternidade me atravessou e aí eu me via desde o início com a teoria toda na cabeça, eu sabia o que tinha que fazer, né, de cuidados, mas a parte de sentir, eu me senti totalmente despreparada. Minha filha começou não dormindo, depois ela começou não comendo e depois ela não me obedecia. E aí com três anos de idade, ela, num desafio muito grande que eu tive, um momento que eu fui muito violenta com ela e aí eu percebi, e foi horrível para mim, eu me senti muito culpada e eu percebi, não, gente, eu preciso aprender, eu preciso estudar a ser mãe, porque o que eu sei aqui da minha faculdade, o que eu aprendi aqui da vida não está me ajudando. E aí eu falei, deve ter um jeito melhor de tratar os filhos, porque a mãe que eu fui hoje foi uma mãe péssima e eu não queria mais ser essa mãe. E aí eu comecei a estudar, estudar, estudar e aí fiz várias certificações, disciplina positiva, educação positiva, apego seguro e agora eu estou aqui, porque uma vez que eu tive esse conhecimento, eu não achei justo esse conhecimento ficar só em mim, eu quis espalhar para o máximo de pessoas possíveis. Então, é por isso que eu estou aqui hoje e vamos esvaziar nossas xícaras e vamos começar. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Existe uma situação que acontece, pode acontecer com todos nós, que aumenta em 7,5 vezes o risco de alcoolismo, 2 vezes o risco de tabagismo, 5 vezes o risco de depressão, 4 vezes o risco de doença pulmonar, 10 vezes o risco de usar substâncias ilícitas injetáveis, doença cardíaca coronariana, 7 vezes, doença sexualmente transmissíveis, 2,5 vezes, suicídio ou tentativa de suicídio, 12 vezes. Alguém quer chutar? O que pode ser essa situação que pode acontecer com qualquer um de nós que aumenta tudo isso aqui de risco de doença? Ninguém? Vamos pensar então, tá? Vou fazer umas perguntinhas para vocês aqui, tá bom? Eu vou fazer algumas perguntas e para quem a resposta for sim, já vivi isso, levanta a mão, tá bom? Todo mundo entendeu? Então, vamos lá. Você já levou palmada na infância, apanhou de vara ou cinto, chinelo, beliscão, puxão de orelha, cascudo ou qualquer outra forma de agressão física dos seus pais ou cuidadores, levante a mão. Você já foi colocado de castigo no cantinho do pensamento, teve algum benefício retirado, tantos dias sem televisão, não vai ganhar sobremesa, não vai para o parquinho, quando não correspondeu ao que o adulto queria, levante a mão. Seu cuidador frequentemente gritava com você, você era constantemente criticado ou ouviu do seu pai ou da sua mãe, estou muito decepcionado com você, você me deixou triste, eu não esperava isso de você. Você já ouviu isso? Sofreu alguma punição qualquer que seja por algum comportamento seu da infância? Você foi rotulado de danada, boazinha, tímida, chata, chorona, terrível, custoso, desastrado ou qualquer outro rótulo na infância? Você sofreu bullying de alguém da sua família, humilhação, piada para adultos rirem de alguma coisa que você fez quando era criança? Você foi deixado chorando sozinha ou sozinho, foi obrigada a ficar no quarto sozinha, tinha que brincar sozinha, se lembra de muitos momentos sozinha? Se lembra de ter sentido medo e teve seu medo menosprezado? Precisa ter medo não, que medo bobo, não tem por que ter medo. Você sentia medo do seu pai ou da sua mãe quando era criança e já deixou de pedir ajuda quando algo ruim te aconteceu, por medo de ser punido, da reação? Você sentia, você foi proibido de chorar, teve seu choro calado, aprendeu que era ruim sentir ou chorar, ouviu, engole o choro? A gente ri, né gente? Mas é triste. Seu pai ou sua mãe sofria de alcoolismo ou abusava de substâncias quando você era criança? Você presenciou alguma situação de violência doméstica quando você era criança? Seu pai ou sua mãe teve algum diagnóstico de problema de saúde mental, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, etc., quando você era criança? Pronto. Então, gente, a resposta para aquela pergunta que eu fiz lá atrás é experiências adversas da infância. O que é que é experiências adversas da infância? São eventos potencialmente traumáticos que acontecem com o indivíduo antes de 17 anos de idade. O que é que é considerado? Isso é uma pesquisa muito grande que teve no ano de 1998 que envolveu 17 mil pessoas. Então, é um estudo muito rico, muito convincente, sabe? Na ciência é considerado um estudo muito válido. Então, quais são as 10 situações que podem aumentar aqueles riscos de doença que eu já falei lá? Abuso físico, tapa, punição, tapa, tudo o que for físico, beliscão, puxão de orelha, palmada, apanhar com cinto, com vara. E aí, gente, eu vou dizer para vocês, vocês vão entender mais para frente, mas não existe para a criança nenhuma diferença entre tapinha, tapão, beliscão, puxão de orelha. No cérebro da criança é o mesmo efeito. Abuso emocional, e aí entra chantagem, ah, mamãe está triste com você, que coisa feia, meu filho. Aí entra, nossa, mas eu não acredito que até, eu vou ter que falar mais mil vezes para você arrumar o seu quarto? Qualquer tipo de grito, qualquer tipo de chantagem, qualquer tipo de, ah, então você vai ficar sem ir para o parquinho, porque você não me ajudou, você vai ficar sem isso, você vai ficar sem aquilo, você vai ficar sem assistir televisão. Qualquer tipo de castigo emocional dessa forma. E você responsabilizar a criança pelo que você sente. Eu estou muito triste com você. Isso que você fez não foi legal e a mamãe não está, você sai da minha frente, porque senão não sei o que eu vou fazer. Qualquer situação dessa. Abuso sexual, e aí, gente, eu vou só fazer um parênteses à Keila, depois eu vou falar um pouco mais, mas não é só, tem criança aqui, então eu vou falar totalmente, mas não é só conjunção carnal, tá? Esse tipo de abuso sexual, a criança presenciar uma cena já é suficiente. Sofrer negligência física ou emocional, negligência é abandono, então a criança ser abandonada sozinha mesmo, dentro de casa, ou a criança se sentir abandonada. E aí, se a gente for pensar hoje, o mundo tecnológico, duas pessoas no celular e a criança sozinha, e ninguém dando atenção para aquela criança, é uma negligência emocional. E presenciar violência doméstica dentro de casa ou na comunidade. Mãe, pai, cuidador, dependente químico, alcoolista, né? Mãe, pai, cuidador com problema de saúde mental. Abandono parental devido separação ou divórcio dos pais, em que um dos pais realmente não tem mais contato com a criança. Pai ou mãe ou familiar é domiciliar encarcerado. Essas dez situações aqui, existem mais hoje, mas esse foi o estudo original. Se você sofreu quatro ou mais dessas situações, você pode ter aqueles riscos aumentados que eu falei lá atrás. Então, gente, isso aqui é muito importante a gente saber, porque é um problema de saúde pública. As pessoas não têm conhecimento sobre isso. A gente faz com os nossos filhos, achando que a gente está fazendo um bem, mas, na verdade, a gente não está ajudando, nem um pouco. E aí, eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Por que isso é tão perigoso para o cérebro da criança? Tudo isso tem explicação realmente científica, tá, gente? Então, o que acontece no cérebro de uma criança que está passando sobre algum tipo de abuso, daqueles que eu falei? Ela entra no estado de estresse, ela é invadida por hormônios de estresse, que provocam na cabeça dela uma reação de luta e fuga. O que é isso? Eu estou numa floresta, passeando, feliz, contente, de repente eu vejo um urso. O que acontece com o meu cérebro? Com o meu corpo? Meu coração acelera, minhas vias aéreas dilatam, para que eu consiga respirar melhor, para que eu tenha energia. O meu sangue é desviado para áreas estratégicas do corpo, para os meus músculos, para que eu tenha energia para lutar com aquele urso ou para correr daquele urso. Lutar ou fugir. A criança que passa por uma situação de estresse, ela tem esse mecanismo ativado. E aí, o que é triste, gente? Imagina se o urso está dentro da sua casa todo santo dia, em forma de gritos, de castigo, de punição, de tapas, de beliscão. É como se o cérebro dessa criança ficasse em constante estado de luta e fuga, luta e fuga. E aí, muitas vezes, as crianças estão agitadas, estão agitadas, estão agitadas, as crianças não conseguem dormir. E aí, as crianças, o cérebro infantil de uma criança, ele tenta pedir ajuda através de comportamentos. E aí, quanto mais a criança está passando por isso, e aí, repetindo, repetindo, e outro dia, outro dia, outro dia, mais ela vai apresentar desafios de comportamento, porque o cérebro dela está invadido de hormônios de estresse, que a longo prazo muda a arquitetura, a forma do cérebro se desenvolver. Então, eu não vou dar nenhuma aula de ciência para vocês, tá? Mas, olha só. Esse aqui é o cérebro de uma criança que sofreu abuso. E esse aqui, ó, esse é o cérebro de uma criança que não sofreu abuso. E esse daqui é o cérebro de uma criança que sofreu. Está menos coloridinho, ou só eu que estou enxergando isso? Está menos, né? Então, assim, muda realmente a forma com que o cérebro se desenvolve. E além de dar todos aqueles riscos lá que nós vamos ver na vida adulta, aumenta desafio de comportamento, aumenta riscos de doenças como TDAH, que é a déficit de atenção e hiperatividade, autismo, doenças psíquicas, depressão, ansiedade, enfim, tem até câncer e doença autoimune. Estudos já comprovam que pode ser devido a experiências adversas da infância. Então, isso que eu estou falando, gente, é muito importante a gente saber. Mas, aí a gente pensa, não, calma aí, então. O que eu posso fazer? Porque eu amo meu filho, gente. Eu amo meu filho. É a pessoa que eu mais amo nesse mundo. O que eu posso fazer, então, para esse estresse não se tornar tóxico? E, aí, eu vou dizer uma coisa para vocês também, que é muito triste, mas existe um senso comum que diz que, para a gente ser forte, ser resiliente, é porque a gente é forte hoje por causa do tanto que a gente sofreu lá atrás. Quem é que acredita nisso? Levanta a mão. Eu acredito. Quanto mais a gente sofre, mais a gente fica forte, porque é assim que a gente aprende. A ciência já mostrou que não. Não é o sofrimento que deixa a gente forte. Não é a dor que deixa a gente forte. O que deixa a gente forte é o acolhimento. Quando a gente está numa situação de estresse, uma situação difícil, vem um adulto que eu confia e me acolhe, e me abraça, e fala que vai ficar tudo bem, e que eu estou seguro. É isso que deixa a gente forte e resiliente. Então, a ciência é muito clara já. Tem vários estudos que mostram isso. Então, a gente é forte hoje. Se a gente se considera forte, não foi por causa do tanto que a gente sofreu quando era criança. Foi porque em algum momento da vida, que seja, teve um adulto que olhou para a gente, enxergou a gente, e viu a gente, e acolheu a gente, e naquele momento a gente sentiu o amor. São esses momentos que a gente se sente amado e acolhido que deixam o nosso cérebro mais forte. Então, calma aí. Calma aí, gente. Não. Calma aí. O que você está falando aí? Mi, mi, mi. Acredito não. Se eu não bater, a polícia vai bater. Eu fui criada assim, sou uma pessoa ótima, estou aqui bem, sou de bem, sou honesto. Se eu não for duro, ele vai crescer achando que pode tudo. Se ele não sofrer em casa, vai sofrer na rua. Eu apanhei pra caramba, mas eu sobrevivi, estou aqui. Eu merecia ter apanhado mesmo, porque eu sou uma pessoa, né? Enfim. E eu era terrível quando eu era criança. A criança não tem querer, não. E se não aprender pelo amor, tem que ser pela dor. Né? A gente pensa assim. Será? Será? Ou, será que hoje nós estamos bem mesmo? Vamos levantar a mão? Vou fazer mais algumas perguntinhas, tá? Fazer algumas perguntas aqui, tá? E vocês vão levantar a mão, se vocês se identificarem, se a resposta for sim pra essa pergunta. Você já pensou em algum momento que não é bom ou boa o suficiente? Ou que não é merecedor de algo? Você já pensou em algum momento que apanhava quando era criança, mas merecia, porque era muito levado mesmo? Você tem explosões, grita, perde a paciência, perde a cabeça, com pessoas do seu núcleo familiar, muitas vezes de maneira desproporcional ao acontecido? Você tem dificuldade de estabelecer seus próprios limites de dizer não pros outros e muitas vezes passa por cima de você mesmo pra agradar? Você já sofreu alguma doença mental, psicológica, depressão, ansiedade, síndrome do pânico? você tem problema de autoestima? Você tem muita dificuldade de errar? Se sente muito mal quando erra? Você já sofreu alguma compulsão ou vício e aí serve por comida, chocolate, compra, enfim? Você faz de tudo pra não chorar por considerar uma fraqueza? quando alguma coisa boa acontece, logo após a felicidade, morre de medo que algo ruim vai te acontecer e que alguma coisa não vai dar certo? Você sente que às vezes não consegue se defender em situações que pessoas agiram de forma violenta com você? Estão bem, gente? Hoje? Acho que não, né? Não muito. Então, aí a gente fica sempre com aquela dúvida, né, gente? Mas eu preciso corrigir a minha criança. Às vezes ela bate, às vezes ela morde, né? Então a gente fica com essa dúvida. Mas será que as crianças nascem mais? Será? Vamos tentar ver aqui uma coisinha. Deixa eu ver se vai. Esse foi um experimento realizado com crianças, tá? Vamos lá. As crianças, gente, elas não nascem mais. Vários experimentos já têm mostrado isso. Então, se hoje a gente vê tanta violência no mundo, como será que essa violência é gerada? Como será que isso acontece? Esse aqui é um outro vídeo que eu queria passar para vocês. Ele está sem legenda, então à medida que for passando aqui eu vou traduzindo, tá? eles pegaram, eles foram num presídio da Califórnia de segurança máxima e eles chamaram 235 presos que estavam lá nessa cadeia para aprender algo sobre eles pela primeira vez. ela fala que ela vai fazer um círculo de compaixão e vai fazer algumas perguntas e para quem a resposta for sim vai dar um passo dentro do círculo. quando você era criança menos de 18 anos alguém da sua família próxima frequentemente te tratou mal te xingou te humilhou gritou com você? dê um passo pra frente se seu pai mãe cuidador frequentemente te bateu empurrou te deu um tapa ou jogou algo em você dê um passo pra frente se seu pai sua mãe cuidador te bateu tão forte que deixou marcas dê um passo pra frente você sentiu que ninguém da sua família te amava ou te achava importante ou especial dê um passo pra frente sua família vivia na pobreza extrema deu um passo pra frente e ela continuou fazendo perguntas e esses presos foram andando pra frente e aí essa frase eles falam que na população carcerária existe uma correlação muito grande entre doença mental e traumas da infância e uma frase do doutor Gabor Matê que é um estudioso muito famoso estudioso em trauma um médico canadense húngaro canadense ele fala que as pessoas que estão na prisão hoje são as pessoas mais traumatizadas da sociedade então gente vou fazer de novo essa pergunta o que que gera violência violência então quando a gente pensa sobre isso a gente percebe o quanto que o nosso papel como mãe como pai como cuidador de criança é importante na vida das crianças porque quando a gente bate numa criança a gente não tá ensinando ela que não pode bater que bater é feio a gente tá ensinando ela a bater o cérebro da criança é simples assim então é eu queria mostrar pra vocês que as crianças elas aprendem copiando o que a gente faz é muito mais importante pros nossos filhos do que o que a gente fala eles aprendem espelhando os nossos comportamentos e também por repetição então pra uma criança ela precisa ter um comando ou uma orientação repetida várias vezes pra ela conseguir internalizar e fazer então não é porque você falou ontem que hoje ela já sabe não é porque que as vezes ela nem lembra se for um cérebrozinho menos de 3 anos não tem memória de longo prazo então muitas vezes você falou ontem e hoje ela não sabe então assim é muito importante a gente saber que a gente tem um papel fundamental na vida das crianças e será que a gente quer mesmo que nossos filhos sejam obedientes porque vamos parar pra pensar a obediência é você fazer o que o outro manda mas independente do outro estar mandando você fazer algo bom ou algo ruim eu acho que quase todos aqui já ouviram falar sobre o nazismo foi uma época muito sombria da história em que um um líder achou que enfim conseguiu convencer várias pessoas que os judeus precisavam morrer e aí foi matando mais de 6 milhões de judeus morreram nessa época assassinados mesmo por causa desse líder que foi Hitler e aí quando acabou e enfim a segunda guerra mundial deu fim nisso teve um um jornalista que foi atrás dos fuzileiros que matavam os judeus e perguntar e começou a perguntar mas você não fica culpado você não se sente culpado de todas essas vidas que você tirou aí ele eles respondiam sempre a mesma coisa não eu não matei ninguém eu só cumpri ordens então o que que eles foram obedientes a gente não tem que exigir obediência dos nossos filhos a gente tem que exigir respeito mas para as crianças nos respeitarem primeiro a gente precisa respeitar as crianças será que quando a gente pune a gente está realmente ensinando o que a gente deseja para os nossos filhos porque vamos colocar meninas vamos colocar a mão no coração todo mundo e aí as meninas vão sair e vão falar algumas frases no ouvido de vocês e aí vocês vão perceber como vocês se sentem a mão e aí Obrigado. Não sei esperar tempo de fazer com todos, tá, gente? Obrigado. Então, levanta a mão aí quem se sentiu bem, assim. Nossa, mamãe, sentiu bem? Nossa, mamãe, eu vou super lavar as moças agora. Tá bom, com certeza. Nossa, mamãe, tá bom. Nossa, eu não tinha percebido como que eu tava sendo tão ruim assim. A gente não se sente bem quando é tratado dessa forma, tá, vida de rei? Então, quais são os objetivos da punição, geralmente? Provocar medo, fazer a criança sentir culpa, dor, sofrimento, vergonha, cessar aquele comportamento, foca no erro. E aí, será que leva a criança a refletir o porquê dela não agir daquela forma? Não. Será que ensina habilidade de vida pra ela? Será que leva a pensar em solução? Então, como que eu posso fazer da próxima vez? Ensina a resolver os conflitos. Geralmente, o que as punições provocam? Quatro coisas. Ressentimento. Nossa, por que a mamãe fez isso comigo? Por que o papai fez isso comigo? Poxa, rebeldia. Ah, então ele vai ver. Eu tenho certeza aí que muitos de vocês, quando estavam escutando, estavam dizendo, quem é ela que tá falando assim comigo? Tipo assim, geralmente vem essa vontade da gente. Retaliação, aí, então tá. É assim, metando a próxima vez, você vai ver. Fazer uma coisa muito pior. Ou recuo. E esse é o pior de tudo, gente. O recuo é a diminuição da nossa autoestima. Eu sou uma pessoa péssima mesmo. Nossa, eu não sei porque eu nasci. Eu não mereci. Minha mãe não merece ter um filho como eu. Então, geralmente elas pensam isso. Então, e eu vou te contar outra coisa ainda, gente. Eu sei que já foi muito, né? Tipo assim, não, já deu, já entendi. Mas, quando a gente pune as crianças, a maioria das vezes, por comportamentos normais e esperados para a idade, porque os cérebros das crianças estão em desenvolvimento ainda. Então, a forma deles reagirem a determinadas situações é através do comportamento. Eu vou falar aqui algumas coisas que são absolutamente normais e esperadas. Bebê que chora o tempo todo, né? Quem já? Criança de um ano que joga tudo no chão. Dois, quatro anos fazendo birra. Dois anos que não empresta o brinquedo. Três anos que quer tudo do jeito dele, não quer ajuda para nada. Doze anos, larga tudo, tudo quanto é alugado a casa. Quatorze anos, não sai do quarto. Tudo isso normal e esperada para a idade. E a gente vai lá e faz o quê? Pune. Você está errado, menino. Para com isso. Então, e eu ainda vou falar mais. Olha só. A gente tem desafios, né? Que todos nós consideramos desafios de comportamento. Birra, não escuta, não sai da tela, não obedece, grita, agressividade, não respeita, diz não para tudo, quer tudo do jeito, oposição, não para quieto. E o que a gente deseja para os nossos filhos? Vamos fechar os olhos e pensar. O que eu quero para os meus filhos? Bom, eu vou dar uma colinha aqui, que geralmente é isso que a gente quer. Que ele seja feliz, compassivo, gentil, responsável, independente, seguro, bom, livre, que ele tenha sucesso, pensamento crítico, honestidade, estabilidade emocional, força, proatividade, equilíbrio, autoconfiança. É só isso que a gente quer. Mas a forma que a gente trata os nossos filhos não leva a eles. Ah, então a minha mãe grita comigo, me bota no castigo e ele está. Nossa, então agora eu sou feliz, agora eu vou ser gentil. Não é isso que a gente está ensinando. Então, os comportamentos das crianças, eles são puramente comunicações. É como se fosse uma resposta de um cérebro imaturo a algo que ela não foi, assim, a uma necessidade que ela não conseguiu atender, que você não conseguiu atender e você não está vendo. Então, é como se fosse um chamado, um pedido de ajuda e é como se eles estivessem sempre esperando o nosso olhar. Sempre. Então, o desafio de comportamento todo, desafio de comportamento é reflexo de uma necessidade não atendida. E quem é responsável por atender as necessidades das crianças? Nós, pais e mães. Então, isso aqui é o iceberg do comportamento. É como se todo o comportamento da criança fosse um iceberg. Você vê aquele topo ali de cima, ó. Explosão, birra, choro sem motivo, agressividade, desinteresse, grito, oposição, etc. Mas o que você não está vendo são as necessidades. Às vezes, é necessidade fisiológica, fome, sono, excreção, movimento. Vocês sabiam que crianças menos de 7 anos de idade, movimento é uma necessidade fisiológica, igual fome, igual sono. Então, exigir que uma criança com 7 anos de idade fique quietinha, sentadinha, mais de 3 minutos, a gente não está respeitando a fisiologia. Vocês veem que é coisa muito suja. Necessidade de proteção, de segurança. Às vezes, é vergonha, às vezes é emoção mesmo, raiva, medo, tristeza. Às vezes, é alegria. Quem nunca viu uma criança gritando aqui e falando alto porque está muito feliz? E a gente chega para ela e fala, shhh, para de falar alto, para de gritar. E ela está o quê? Só feliz. Luta pela integridade porque as crianças têm uma autoestima muito bem. Do mesmo jeito que elas nascem boas, elas nascem cheias de autoestima. Elas sabem o que elas querem, elas sabem o que elas precisam e elas lutam por aquilo. Mas a gente não entende isso. Então, muitas vezes, elas estão lutando pela integridadezinha delas que ainda tem preservada através do mau comportamento. Um vazio emocional que elas já vão criando. Não se sente importante. Resposta do estresse, luta e fuga, igual eu já falei. E aí, gente, eu estou falando esse tanto de informação para vocês. Mas eu queria dizer que vocês não fazem isso. Eu sei. A gente não pune os filhos porque a gente quer prejudicar. A gente pune porque quando nós éramos criança, nós vivemos isso também. E ficou registrado no nosso cérebro como uma forma de agir. Não é porque a gente quer. Às vezes, a gente até se sente mal depois. Quem aqui já se sentiu mal por gritar, tratar mal o filho, bater? A gente se sente mal. Mas por que a gente faz? Porque quando a gente era criança, essa foi a forma que a gente espelhou dos nossos pais e ficou registrado na nossa cabeça. Então, o nosso corpo age sem a gente pensar. Só que quando a gente tem informação, a gente pode criar esse espaço entre o que você sentiu, o que você pensou e a forma de você reagir. Porque os nossos filhos não merecem a forma que a gente trata eles. Eles merecem respeito, amor, acolhimento, carinho, independente da forma que eles estão se comportando. Então, vamos entender um pouquinho o cérebro da criança. As crianças... Eu vou dizer aqui que minha mão é responsável pelas nossas emoções de alegria, medo, raiva, tristeza. E o bebezinho, menos de 3 anos, a gente só tem isso aqui, ó. Essa parte aqui do cérebro, que é o nosso racional, que tem a capacidade de planejar uma ação. Eu tô querendo isso, então eu vou fazer isso pra conseguir isso. Não tem. Essa parte de que eu consigo regular minhas emoções. Eu tô morrendo de raiva dessa pessoa no trânsito, mas eu não vou correr atrás dela e dar um tapa na cara dela, porque eu consigo me regular. Né, Maria? Então, elas não têm essa capacidade de se regular. Não têm. Menos de 7 anos, 6 anos, não conseguem sair do estado de estresse pro estado de equilíbrio sozinhas. Elas precisam de um adulto que elas considerem seguro, adulto de segurança, estarem com ela, próximo a ela, oferecendo o corpo, acalmando pra elas voltarem. Ah, mas eu deixo meu filho fazendo birra sozinho e, de repente, depois de 30 minutos, ele para de chorar. Sim, ele para de chorar, mas não porque ele sabe se regular sozinho. É porque o estado de estresse dele já foi tão alto que o corpinho dele precisou se desligar daquilo pra sobreviver. E o reflexo disso a longo prazo é o quê? Trauma. Então, gente, a gente precisa entender que as crianças, elas são puramente emocionais. Se elas estão felizes, elas estão felizes. Se elas estão tristes, elas estão tristes. Se elas estão com raiva, elas vão quebrar tudo mesmo. Elas agem movidas por isso. E aí, a gente tem que entender isso pra conseguir, naquele momento, não reagir da mesma forma com a criança, sendo violento com ela também. Entender que aquilo não é porque ela quer. Não é pra te provocar. Não é pra te manipular. Até porque crianças não conseguem manipular. Ah, eu vou ficar gritando aqui até a mamãe me dar o celular, porque eu sei que ela sempre faz isso. Eles não conseguem ter esse pensamento todo. Geralmente, menos de cinco anos, não tem essa capacidade mesmo. Elas são literais. Então, se você falar que o bicho papão vai pegar ela, se ela não fizer tal coisa, ela acha na cabecinha dela que vai. Se você falar que é o homem do saco, que não sei o quê, o homem do saco vai pegar mesmo. Se você falar pra ela que você não tá gostando dela, que você ficou muito decepcionado, elas acham. A mamãe não gosta de mim mesmo. Isso não é verdade, gente. Quem é que ama o filho mais que tudo? Só que o amor que a gente sente, muitas vezes, não chega pros nossos filhos como amor. Por causa da forma que a gente age com eles. Então, eles não conseguem, por exemplo, pequenininho, né? Três aninho, quatro aninho. Um giz de cera e foi andando pra parede. Nossa, eu vou fazer um presente pra mamãe. Essa parede tá tão feia, branca. Eu vou fazer o desenho pra mamãe aqui. Aí a mamãe chega e fala, menino, não pode escar a parede. Aí o menino vai continuar andando. Porque ele não tem a capacidade cerebral de inibir uma ação. Quando ele pensa na ação, ele vai lá e faz. Ah, mas eu já falei que não pode meter o dedo na tomada que dá choque. Gente, esse cérebro de criança. Tem dois buraquinhos ali. O que será que tem lá dentro? Vai com o dedinho. Eu já falei pra você, menino, que não pode enfiar o dedo na tomada. Mas aquilo é tão importante pra gente. Eu preciso descobrir o que tem lá dentro. Não consegue inibir uma ação. Então, puro desenvolvimento cerebral da criança. Então, a gente precisa entender que realmente as crianças merecem muito mais do que a gente tem oferecido pra elas. Então, aí você pensa, socorro! Eu não posso bater, eu não posso castigar, eu não posso gritar, eu não posso porque eu vou traumatizar meu filho. Eu posso que, então? O que eu posso? Me falei, porque agora eu não sei mais. Sempre que eu falo isso na palestra, as pessoas riem. Mas vai sendo engraçado porque a gente ri de nervoso, né, gente? O que pode, então? Aí, eu vou dizer pra vocês que tem várias coisas que a gente pode se a gente realmente começar a entender o desenvolvimento da criança. Então, olha só. Primeiro, todos nós, eu sei que é muita informação. Então, vocês vão colocar uma mão no ombro. Todo mundo, uma mão no ombro. A outra mão na barriga. O que vocês estão fazendo? Se abraçando. O abraço, gente, é algo muito potente. Não só pros desafios de comportamento com a sua criança, mas também pra vocês. Quando vocês estiverem prestes a perder a cabeça, meu Deus, eu vou bater nesse menino assim, mas o que eu faço? Para tudo, pensa, ele tá precisando da minha ajuda, ele tá precisando da minha ajuda, ele tá precisando... Senta, se abraça. Na sua cabeça, é um território livre. Você pode pensar o que você quiser. Então, você tá naquele morrer de raiva. Você se abraça, você sente na sua cabeça. Gente, vou repetir. Na sua cabeça. Que desgraça de menino desobediente que não faz as coisas que eu peço. Na sua cabeça, você pode falar o que você quiser. Porque a maioria das vezes, essa reação desproporcional que a gente tem, não é da gente. É o que a gente ouvia dos nossos papais, das nossas mamães. Então, esse... Que raiva! Esse menino! Tudo que você estiver sentindo na hora, você se abraça, você fala dentro da sua cabeça. Às vezes, você tá com raiva, você aperta alguma coisa, aperta o travesseiro, vai empurrar a parede, vai entrar dentro do travesseiro. E bota essa raiva pra fora, porque a gente precisa aprender duas coisas. Primeiro, a gente precisa validar as emoções das crianças. Esse negócio de engole o choro, é violência. A criança precisa chorar. Quando a gente chora, a gente se sente melhor. Por que a gente não tolera o choro da criança? Porque a gente não podia chorar quando era criança. E isso é um gatilho pra gente, a gente fica querendo calar aquele choro a qualquer custo. Mas as crianças, quando estão com triste, elas precisam chorar, elas precisam acolher. As crianças, quando estão com raiva, elas precisam se movimentar e às vezes bater. Então, filho na mamãe não pode bater. Aqui, bate nesse travesseiro, bate nessa almofada. Vamos bater o pé no chão? A gente tem que dar recursos pras crianças. E do mesmo jeito que as crianças podem sentir, a gente também. Porque a gente engoliu a vida inteira. E a gente engole até hoje. A gente tá no trabalho, o chefe fala um monte de coisa. E você, ai, olha essa chefe nojenta, ai meu Deus, tem que fazer mais isso. Não acredito, não. A gente engole, 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 engole. Ai, do parceiro, da parceira, a gente engole, engole, engole. Ai, quando chega na criança, vrum. Porque a criança é o elo mais fraco. A criança é algo que a gente já tá acostumado a fazer. Então, a gente precisa acolher o que a gente sente também. Eu tô com raiva. Eu... E eu boto essa raiva pra fora. Pra eu não descarregar essa raiva em cima da criança. Porque, gente, é triste isso. Mas a gente precisa parar de sangrar em cima de quem não nos feriu. Não é a criança o problema. Não é isso que ela tá fazendo que é o problema. O problema é todas as feridas que a gente carrega desde quando a gente nasceu. Que hoje faz a gente reagir dessa forma. Então, a gente se acolher, a gente se abraçar. No nosso cérebro, gente, esse auto abraço, pro nosso cérebro é como se alguma pessoa estivesse abraçando a gente mesmo. E quando a gente tá triste, tá ruim, alguém abraça a gente e a gente se sente melhor? Quando a gente se abraça também. E a gente precisa se acalmar e se regular, porque nós temos cérebro desenvolvido. A gente tem a capacidade de se autorregular, sim. Não sabemos porque ninguém ensinou, mas temos a capacidade. Então, a gente senta, a gente se acolhe, a gente respira. E aí, quando a gente já estiver no estado melhor, já tiver recuperado o nosso racional, que foi embora, geralmente quando a gente tá com raiva, a gente vai e acolhe aquela criança. E entende que ela não tá te batendo, ela não tá te mordendo, ela não tá fazendo nada disso porque ela quer te provocar. É porque o cérebro dela tá num alto grau de estresse que ele não dá conta de segurar aquilo. E aí, é assim. A gente precisa entender sobre nós também. E o que eu posso fazer, então, pra ajudar meu filho? Amor incondicional. Gente, isso é a coisa mais difícil do mundo. Até hoje, eu tô tentando aprender. O que é o nosso amor, geralmente? A gente ama nossos filhos quando eles estão comportadinhos, sentadinhos, bonitinhos, limpinhos. E quando eles estão se comportando mal, brigando, gritando, a gente não ama na cabecinha deles, tá? Porque a forma que a gente se comporta mostra pra eles desamor. Desamor. Não estou sendo amado, não sou importante. É isso que a gente transparece pra eles. O amor incondicional é amar nossos filhos, independente deles estarem se comportando bem ou se comportando mal. Entendendo que quando eles estão se comportando mal é porque eles precisam da nossa ajuda. Não é de nenhuma correção, nem de nada. Permitir a expressão livre das emoções, aquilo que eu falei sobre a tristeza. As crianças precisam chorar. Quando elas choram, quando a gente chora, a gente se sente melhor. O choro é uma forma de descarregar o estresse. As crianças precisam chorar. Se elas estão com raiva, como que elas vão fazer? Elas precisam correr, elas precisam bater. Então, vamos bater aqui, vamos bater o pé no chão? Dá recurso. Brincar é necessidade também. Necessidade básica. Natureza. Natureza, gente, é maravilhoso. Tem vários estudos sobre como a natureza influencia na diminuição do estresse. Para a gente que vive estressado, é ótimo. Vai fazer caminhada ao ar livre, bota os meninos para brincar no chão. Ah, mas ele pega a grama, bota tudo na boca. Imunidade. E eu estou falando na condição de pediatra. Não se preocupem. Eles precisam, é assim que eles exploram, é assim que eles aprendem. E aí, segurança. A gente precisa ser segurança para os nossos filhos, gente. Por quê? Olha só. Se o nosso filho está sofrendo violência dentro da própria casa, em forma de grito, de tapa, de castigo, de punição. O que o cérebro deles começa a fazer? Normalizar isso. Porque para eu poder sobreviver aqui, eu preciso entender que a violência é normal. O que isso gera lá na frente? Relacionamentos abusivos. Porque eu aprendi a vida inteira que é normal. Porque a minha mamãe me bate porque me ama. Então, amar é uma forma de amor. E, ou, amar é uma forma, ou, violência, bater é uma forma de demonstrar amor. Olha só a sinuca de bico que a gente fica. Então, assim, a gente tem que entender que nós precisamos ser segurança. Independente do que a criança vai te contar. Mamãe, eu quebrei o vaso da cozinha que você ganhou da vovó que tem 30 anos. Ok. Elas precisam de saber que ela vai me contar isso. E eu não vou... Eu não acredito. Elas precisam ter segurança na gente. Quando as crianças confiam nos adultos, eles contam para a gente qualquer coisa. Mas, se a criança tem medo daquele pai e daquela mãe, que ela acha que vai sofrer alguma punição, algum castigo, ela deixa de contar, muitas vezes, coisas importantíssimas. Como sofrer um abuso, uma violência sexual. Então, gente, é muito importante isso. Saber isso. Nós precisamos ser segurança. Olha só. Então, aqui eu vou passar rápido porque a Keila tem que falar uma coisa muito importante para vocês. A gente precisa validar a emoção das crianças, igual eu já falei. Conexão é a principal. Se eu for dizer ferramenta, sei lá, vamos dizer ferramenta, na educação dos filhos. Com a conexão, a gente consegue resolver qualquer tipo de situação. O que é conexão? Abaixar no olho da criança, olhar para ela, entender o lado dela, ter empatia, acolher. E também, você está presente naquele momento. A criança está ali naquele momento, sabendo que você está ali. Não é conexão. Se eu estou aqui com a criança, eu estou olhando o meu celular. Não é conexão. Se eu estou... A gente vai jantar, mas eu estou pensando nas mil coisas de feira que eu tenho que fazer, que eu tenho que isso e isso e aquilo. Para eu conectar com a criança, eu preciso estar, de fato, presente naquele momento. Olhando para ela e curtindo também. Gostando. Porque, gente, quando a gente olha para essa mãozinha, não é a coisa mais linda do mundo? É a coisa mais linda do mundo, gente. Nossos filhos. Então, a gente tem que ver, olha o tamanho dessa mãozinha. Olha o tamanho da nossa mão. É justo para uma criança quando essa mão aqui vai em direção a ela? Não é? Então, a gente tem que entender como a gente precisa se conectar. Mas o meu filho não quer tomar banho, meu filho não quer escovar o dente, meu filho... Claro, ele recebe ordem o dia inteiro. Então, como que eu vou fazer? Filho, vamos pulando que nem um sapo lá para o banheiro? E vai. Filho, vamos tomar banho hoje. E a mamãe vai tomar banho com você e você passa sabão na mamãe, a mamãe vai tomar banho com você. Gente, conexão. Às vezes é tão legal que é o momento que preenche você também. Quando você consegue se entregar naquele momento ali. E o tempo positivo é isso que eu falei, tá? Esse negócio do alto abraço. Você saber que você está presto a perder a paciência. E você se afastar daquela criança. Por enquanto, até você se acalmar para depois ir lá ajudar ela, tá? E o tempo de qualidade é esses momentos de brincadeira, de curtir, que todo mundo curte. As crianças, gente, se a gente for parar para pensar, quanto tempo do dia que eu passo com o meu filho tem tempo de qualidade? A gente pensa assim. De manhã era banho, era café da manhã e depois da tarde também janta, não sei o quê. Que momento que a gente parou e brincou com o nosso filho e ele estava curtindo e você também? A gente passa dias, dias, meses, meses, anos sem, às vezes, passar tempo de qualidade com nossos filhos. E para eles isso é tão importante, gente. É mais importante que comida, para vocês verem. E aí, encorajamento. No lugar da gente rotular os meninos, ou elogiar demais. Ai, que linda, tão inteligente, tão estoque... Vamos falar sobre como ele se sentiu. Filho, você escalou tudo isso aí. Como que você se sentiu? Ou então, no lugar de elogiar o desenho que ele fez para você, só mostra para ele que você está prestando atenção. Você usou o vermelho, você usou o verde. Porque quando a gente elogia as crianças demais também, a gente acaba deixando elas viciadas. E aí, quando elas não são elogiadas, o mundo acabou. Nossa, mamãe não gostou. Ou quando ela recebe qualquer crítica, aí também o mundo acaba. Então, a gente precisa, no lugar de elogiar, encorajar. E aí, os rótulos também, gente, parou com o negócio de para de ser preguiçoso, menino. Menino teimoso, menino isso, menino aquilo. Porque eu, gente, eu sou a desastrada e eu sou a lerda. Desde quando eu era criança. Tudo que as nossas mães, nossos pais falam que a gente são, a gente carrega para a vida inteira. Então, muitas vezes, eu não posso derrubar um copo lá em casa que eu, ai, que desastrada! Porque eu ouvi a vida inteira. Então, cuidado com as coisas que a gente fala para os nossos filhos. Acabando, eu juro, tá, gente? E aí, só um adendo do que atrapalha muito a conexão com os nossos filhos. Ele... Vou dizer para vocês, muito rápido, tá? A Sociedade Brasileira de Pediatria e outras sociedades já falam que as crianças não deveriam ser expostas a telas antes de dois anos de idade. Porque é muito prejudicial. Os estímulos dos eletrônicos produzem um hormônio, que é o hormônio do vício, que é a dopamina, que é o mesmo hormônio produzido por cocaína, por exemplo, né? Álcool, enfim. E atrapalha o desenvolvimento de conexões cerebrais, atrasa a linguagem. Então, a gente tem que entender o nosso papel também de proteger os nossos filhos. E dos nossos. Porque como a gente viveu, e até hoje, nós estamos aqui cheio de vazio emocional, que foi deixado pelo reflexo dos nossos traumas, o celular é uma ótima forma da gente se anestesiar. Então, a gente não está fazendo nada, a gente vai... Vamos ver o grupo de WhatsApp hoje, o Instagram e não sei o quê. Muitas vezes é horas do nosso dia que a gente passa ali, se anestesiando, enquanto as crianças estão lá, só esperando um pouquinho de atenção. Isso aí é só esse adentro que... Na última palestra eu não falei isso, mas as pessoas pediram. Então, muitas vezes, o choro da criança atrapalha tanto, a gente incomoda tanto, porque é mais de tanto com as nossas feridas, que a gente pega o celular e dá para o nosso filho só para ele parar de chorar. Sendo que ele está precisando de verdade, é o quê? Acolhimento. E aí, os limites. Não, calma aí, gente. Não. Mas eu sei que criança precisa de limite, gente. Não, calma aí, porque senão o menino vai ser um reizinho, vai conseguir tudo que ele quer, ele vai aprender nada. E como que é isso? Precisa sim. As crianças precisam de limites. Elas buscam por isso. Então, quando a gente dá tudo para os nossos filhos, que eles querem, aí a gente vai diferenciar necessidade de desejo. Necessidade é atenção, é amor, é fisiológicas, fome, é brincar, necessidade. Desejo é o sorvete, é o chocolate, é a tela. Então, quer dizer que eu preciso dar tudo que meu filho quer? Não. A gente tem que entender a nossa responsabilidade, mas a gente tem que dar o que eles precisam. Então, muitas vezes, aquele desejo ali já é um pedido disfarçado para realmente o que ele está precisando. Porque quando eu peço e falo para a mamãe que eu estou com fome, eu estou com fome, eu estou com fome, eu estou com fome, ela para tudo e ela vai me dar uma comida. E eu preciso tanto olhar dela, dar atenção, entendeu? Então, a gente tem que entender essa nossa responsabilidade. E a gente tem que pensar em limite para duas situações. Segurança e proteção. A criança está indo em direção a uma pista, você não vai deixar ela sair para lá, você vai segurar. A criança está quatro horas assistindo televisão, a gente tem que saber que também a gente se ligar. Então, assim, é segurança, é proteção, a gente tem que colocar um limite. Mas se for para controlar e facilitar a sua vida, esse limite é para a gente, não é para a criança. E aí, vamos colocar os limites quando realmente for proteção. Ou segurança. E entender que por trás de todo pedido desse, de chocolate, de sorvete, existe uma necessidade por trás ali. E como que eu vou encontrar essa necessidade? Será que é atenção? Será que ele quer brincar? Será que é porque ele está entediado mesmo? Ou então vamos sair lá para fora e vamos fazer uma atividade? Vamos correr? Então, eu vou fazer um convite aqui para vocês, que é para a gente, juntos, começar a quebrar esse ciclo de violência. Porque a violência, os estudos já mostram que é transgeracional. Começou lá com o nosso tatatatatatatatatara, que foi passando, foi passando, foi passando, foi passando. Nós estamos aqui hoje reproduzindo as mesmas violências. Então, a gente precisa começar a enxergar isso, parar essa violência. E a partir de agora, começar a agir diferente. Porque eu sei que esse conhecimento traz muita angústia, traz muita culpa, mas a gente consegue, se a gente entender como é importante e como que a gente está prevenindo doenças para os nossos filhos agindo dessa forma. Então, eu queria convidar a Keila para falar um pouquinho para vocês sobre proteção ao corpo. E agradeço a atenção de todos. Porque a ciência mostra, a lei mostra, que o melhor lugar para uma criança é uma família, mesmo que não seja a dela. E o que acontece? Essas crianças, quando são afastadas da família pelo juiz, vamos dizer assim, pelo judiciário, é porque sofreram diversos tipos de violência. Violências físicas, abusos sexuais, negligência, abandono. Então, elas chegam muito matricadas, muito traumatizadas. E quando eu comecei a receber essas crianças, que às vezes passam um ano na sua casa, meses, até que ela volte para a sua família de origem, ou até que ela seja adotada. Aquilo mexeu profundamente comigo, gente. Você imagina uma criança, uma menina, vou dar um exemplo aqui, real, mas vocês não sabem quem é. É uma menina de oito anos, que foi a vida toda, sofreu abuso de mais de um parente dentro da sua família. Dentro daquele que deveria proteger. Daquelas pessoas que ela ama e que ela confia. E mesmo sendo abusada, ela não contou. E isso é quase uma regra. Quem sofre abuso, crianças, até mesmo adultos, a regra é não contar. Quando conta, é exceção. E muitas pessoas da sociedade me perguntavam assim, mas como sofreu por tanto tempo, não só essa criança como outras, e não denunciou? Mas ela já é grandinha, ela sabe falar. E eu não tinha as respostas. Eu não tinha as respostas para isso. E comecei a estudar. E quanto mais eu estudava, mais eu via que era muito mais simples do que a gente imagina. A prevenção desse tipo de abuso. E onde esse abuso acontece? Na família. A maior parte, tá gente? Eu acredito que muitas famílias são protetoras, mas existem em todos os lugares pessoas que abusam das crianças e que são pessoas de confiança, são pessoas acima de qualquer suspeita, são pessoas das nossas relações familiares. Então, eu coloquei ali uma imagem, que é uma imagem de uma rede. Para começar a falar para vocês algumas coisas. Eu vou falar muito simples, que o tempo é curto, de como a gente pode ensinar as nossas crianças a prevenir e, se caso aconteça, nos contar. Está vendo aquela rede de proteção? Um apartamento muito alto. Você coloca uma rede de proteção na janela. Mas você deixaria seu filho, mesmo com essa rede de proteção, de pendurar ali e ficar balançando? Dois meninos subir ali e balançar? Eu não confiaria nessa rede, né? O medo do menino cair dali, da rede se romper. Por quê? Eu comparo isso à nossa rede de proteção. Quando a gente sai para trabalhar, eu tenho três filhos todos já adultos, né? Quando a gente sai para trabalhar, quando eles eram pequenos, eu tinha uma única pessoa para cuidar, né? Porque eu vim de Goiânia sozinha com eles. E era nela que eu confiava. Então, a minha rede de proteção era ela, a rede de apoio ali da família. E os meus vizinhos. E a escola, claro, né? Porque são os professores, a maioria cuida muito bem das nossas crianças e protege. Então, eu preciso me certificar que essa rede, primeiro, ela é sólida, mas que caso ela não seja sólida, que o meu filho saiba que mesmo tendo a rede de proteção, ele não deve subir, não deve balançar ali, sabe? E o que é essa arma tão poderosa? A informação. Aí eu vou fazer aqui um paralelo. Da mesma forma que você vai ensinar o seu filho, que naquela janela alta tem a rede de proteção e você não pode sacudir, outro dia uma mãe saiu no noticiário aí, nas redes sociais, porque ela acabou de mudar para um apartamento e estava toda confiante que o apartamento era todo hotelado. E ela, sei lá o que ela foi fazer perto dessa janela, apertou a rede e as redes eram antigas e ressecadas. E ela não precisou de força nenhuma a rede arrebentando. Então, você imagina se ela não falasse para o filho dela, olha, apesar da rede, não suba aqui. O menino ia te pendurar ali, porque a criança adora subir e poderia cair lá embaixo. Então, o que eu digo para vocês? Além da rede de proteção, que a gente é preciso a informação. Criança informada é criança protegida. E não são informações difíceis, gente. Vocês já tiveram aqui o meu Me Protejo, né? Que é dessa cartilha. Então, a informação mais básica que eles passam é que a gente precisa ensinar para os nossos filhos a conhecerem o seu corpo e isso eu acho que vocês todos aqui já fazem naturalmente durante o banho. A mãe vai dar banho na criança e fala olha, eu vou lavar esse pezinho, esse pezinho serve para andar. Eu vou lavar aqui essa barriguinha e nomeando para a criança cada parte do seu corpo e desde o bebê ensinando para ela diferente das partes íntimas, das partes privadas. Partes íntimas, simplificando aqui, todo mundo sabe, é tudo que é coberto pelo biquíni, vamos dizer assim, na menina e no menino pelo calçãozinho de banho, é bem simples e dizer para aquela criança essa parte íntima ensinando para elas desde pequenininha no banho, no brinquedo, numa conversa, não precisa parar a sua vida para ensinar essas informações que são tão importantes na proteção. é no dia a dia, né? É trocando uma fralda de um bebê e levando ele para um lugar mais privado. O irmãozinho mais velho está ouvindo, não, não vou trocar aqui. Por quê? Para não expor a parte íntima, a parte só nossa. Quem pode tocar nela? A mamãe. Lá em casa, né? Sou família acolhedora, eu estou com uma bebezinha de dois anos, meu xodózinho, gente, coisa mais linda. Ela, eu vou dar banho e eu já falo. Olha aqui, eu vou lavar. Eu posso, levanta, fica em pé, posso lavar o seu bumbum? Aí eu vou para a próxima tela que eu vou falar do consentimento. Então, essas pequenas coisas ali, no banho, na brincadeira, numa coisa que ela fala, numa roupa que ela tira, numa roupa que ela vai vestir, no sapatinho, é ensinando todos os dias que o corpinho dela merece respeito. E como é que eu ensino para uma criança que o corpinho dela merece respeito? E só pode ser tocado de forma respeitosa. É eu respeitando. Porque como a doutora Juliana falou aqui, a criança, ela aprende pelo exemplo. Então, é respeitando que a criança vai aprender que merece respeito. Eu vou passar aqui para falar do consentimento. Como é que a gente ensina a criança a valorizar o seu corpo, o corpo do seu coleguinha e saber diferenciar um toque positivo, um toque bom de um toque ruim, um toque respeitoso de um toque abusivo. Porque muitas vezes a criança não fala, porque o abusador, às vezes, está dentro da sua casa, é uma pessoa de confiança da família e ela, na cabecinha dela, como nunca foi ensinada, ela entende aquilo até como uma forma de carinho. apesar de no fundo incomodar e traumatizar mesmo, ela não entende o que está acontecendo. Por quê? Porque o fulano, eu não quero citar parênteses, né, gente, para não considerar o jeito, sim. Aquele primo, aquele irmão, ele é tão bom para mim, só ele que brinca comigo, ninguém que em casa me vê, só ele que me vê. Ele brinca, ele me leva no parquinho, ele sobe e desce comigo, ele brinca de bola. Então, ele está me tocando porque ele gosta de mim e ela não entende a diferença disso. E como que a gente vai ensinar? Ensinando para as crianças, como eu disse, a diferença de parte íntima, a parte privada que eu falo é a boca, né, porque a gente não quer que ninguém beija a boca das nossas crianças. Tem pais que beijam, nós não vamos entrar nesse mérito, mas assim, você não quer que um estranho chegue e beija a boca do seu filho. Então, a primeira coisa que você tem que ensinar é uma parte privada, é uma parte sua que ninguém pode tocar. E o consentimento e o respeito ao corpo, como é que nós vamos ensinar? Eu coloquei alguns exemplos aqui, mas são claros, gente. Eu não sei vocês, mas eu já fiz muito, né? Os meninos meus foram criados lá em Planaltina. Bande de meninos catarrentos brincando na rua, eu já saía com um dos meus, né, e com um dos vizinhos também. Já chegava, passava no nariz, passava na minha roupa, né? Pessoa muito higiênica na época. Já limpava aqui, ou tava com a fralda de um aqui na mão, limpava desse, limpava desse. O menino chegava a ficar assustado ali. Por quê? Eu pedi, eu faço isso com adulto? Eu chego na minha colega de trabalho que tá o tempo todo me incomodando ali, ó, né, com coriza dela, e pego um lenço e falo assim, não, limpa logo de vez esse nariz, a soa aqui, a soa aqui, e aperto o nariz dela e faço ela soar o nariz? Eu não faço isso com uma colega. Então, uma chave, um mantra que a gente tem que ter, quando você for tocar seu filho, fazer qualquer coisa com seu filho, pergunte, eu faria isso com adulto? Eu faria isso com minha colega de trabalho? Eu faria isso com a professora da escola? Se a resposta for não, é porque você não tá fazendo de maneira respeitosa. Então, eu coloquei os exemplos que é limpar o nariz, apertar o nariz, limpar o nariz é meu, apertar a bochecha. Meu marido, gente, chega filho de qualquer um na rua, porque ele adora criança, toma que menininho, bonitinho. Gente, quando eu te apresentar meu filho de 30 anos, fala, olha, esse é o Pedro, você vai apertar a bochecha dele? E vai ser legal? E quantos bebês choram quando apertam a bochecha, né? Porque às vezes se assusta, não porque dói, porque às vezes tá devagarzinho ali, se assusta, é desrespeitoso. E é assim que a criança vai entendendo que o corpo dela não precisa de consentimento pra ser tocado. E é assim que os abusadores chegam nas nossas crianças. Então, esse tipo de informação e de exemplo é a arma mais poderosa. E acredite, gente, são coisas muito simples e que tão sérias. No banho, eu já falei, né? O pegar no colo. Pegar no colo, é... eu acolhi um menino de cinco anos que sofreu todos os tipos de abuso e era muito violento. Não gostava de colo, não gostava de beijo, né? Não gostava de marido, tinha muito trauma de marido. Ele achava que quem tem marido tem que chamar a polícia. Então, assim, é uma história longa. Mas só pra te dizer que hoje ele já gosta de colo, foi adotado e às vezes me visita. e até hoje eu tô morrendo de saudade. Ele chega correndo, eu abaixo e falo, posso te pegar no colo? Posso te dar um beijo? Aí ele sorri e deixa. É nesse gesto. É claro que você é mãe, você é pai, você não vai pedir toda hora, né? Mamãe pode te pegar no colo. Mas quando você tá com outra criança aqui que você não conhece, o seu sobrinho, muitas vezes ele não quer colo naquele momento, ele quer correr, gente. Aí você chega pro seu filho e fala assim, seu tio foi te pegar no colo e você foi mal educado. Que menino mal educado? Seu tio só queria um beijo e você não deu. A gente nunca deve forçar nossos filhos a beijar quem eles não querem. Porque naquele momento, não talvez ele goste daquele adulto, em outro momento vai até dar um beijinho no rosto daquele adulto, daquele tio, daquele avô. Mas quando você força, você está ensinando pra ele que ele pode ser forçado e que ele tem que ser educado e beijar um adulto. Que seja o tio, que seja a avó. Você tem que ensinar pra ele que ele só beija quando ele quer. Porque o corpo é dele e merece respeito. São mudanças culturais, sabe, gente? São coisas que eu fazia com os meus filhos. Meus filhos pedem benção. Eu peço benção. Não estou dizendo pra vocês pararem de pedir benção. Mas eu também, além da benção, eu falava beijo vovô, beijo vovó. Não, beijo é uma coisa espontânea. Porque é nesses detalhes que o abusador pega. Não seja esse menino mal educado. Você lembra? Aquele dia sua mãe falou pra você me beijar. O que mais? Aí eu coloquei cócegas. Não porque você vai pedir permissão. Ninguém chega, né? No filho e vai pedir permissão. Começa como uma brincadeira. Quando é o filho de uma outra pessoa que você não tem intimidade, é claro que você vai pedir. Mas eu coloquei cócegas como um limite. Sabe quando você está fazendo cócega numa criança e ela fala assim para, para, chega, chega? Mesmo que ela queira mais, tá? Eu treinei ele em casa essa semana, isso aqui, quando eu pus no slide. Faz cócega, aí a criança chega, para, para. Aí eu paro. Aí eu paro lá assim, pediu pra parar, eu ainda brinco assim, pediu pra parar, parou, aí paro. Aí ela fala mais, aí eu vou lá mais. Mas cada vez que você para, quando ela diz pra parar, você está ensinando pra ela que a opinião dela tem que ser respeitada. Independente de você ser perante a sociedade, a sociedade acha que os pais são hierarquicamente superiores aos filhos. Não, são nossos amores, são nossas vidas. Eu sei o quão importante é a família na vida de uma criança, porque eu recebo crianças que foram separadas da família, muitas vezes que estavam sendo amamentadas pela mãe. Aquela mãe estava ali amamentando, chega o conselho de tutelar, não que ele seja o vilão, e retira, porque aquela mãe estava usando droga na frente do seu filho. Então eu sei da importância da família, e não é pra parar de brincar, de fazer cóssega, de pijá. É só respeitar o limite de cada um. Quero brincar, não quero colo, deixa ele brincar, e não obriga ele nem o colo de ninguém. Eu já coloquei a pergunta aqui embaixo, que já adiantei, você faria com um adulto? Sempre se pergunte isso. Vou ser rápida. Não sei quantas horas, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Essa é uma das coisas que eu descobri estudando, observando. Aquela pergunta que eu falei pra vocês anteriormente que eu me fiz, por que que essas crianças não contam, gente? Por que que chega na adolescência? Tem uma lei ali que foi embasada na história de um atleta que foi abusada durante muito tempo pelo seu treinador. É uma história muito triste, né? Eu já li uma reportagem nela. e ela nunca denunciou. Só que quando chegar a época de denunciar já tinha prescrito. E as pessoas quando você chega na delegacia ainda falam assim pra você, não tô falando mal de policial não, tá? Minha filha é. Fala assim pra você, olha, por que que você nunca contou? Sua família fala pra você, né? Tem um caso na minha família. Você quer matar sua avó? Você vai contar agora o que sua avó fez com você? Por que que você não contou quando era pequeno? Você não tá inventando isso, não? Então, sabe assim, esse descrédito, né? Por isso é que elas não contam, tá gente? Outra coisa assim. Vou falar primeiro do segredo. O segredo é a principal arma do abusador. Como eu disse, a maior parte deles tá dentro da nossa casa. E são acima de qualquer suspeita. Claro que pode estar em outros lugares. mas o segredo é a principal arma. Ele vai chegar e vai fazer amizade com aquela criança. E vai ser bom e vai ser legal. E começa de forma bem sutil. E ele vai falando, esse é um segredo só nosso. Não conta pra ninguém. Mamãe. Você lembra aquele dia que a mamãe, vindo pra fala da doutora Gil? Você lembra aquele dia que a mamãe te bateu porque você quebrou o copo? Você lembra que você foi contar pra mamãe na escola que brigou com o coleguinha e ela te colocou de castigo? Você lembra disso? Se você contar isso pra mamãe, ela não vai te amar mais. Não vai acreditar em você e vai te bater. Então ele vai usando desses artifícios pra que a criança nunca conte pra ninguém. E a criança, por mais amada que ela seja pela sua mãe, pelo seu pai, pela sua família em geral, ela não basta ser amada. ela precisa se sentir amada. Ela precisa saber que vai te contar qualquer segredo e que você vai acolhê-la e acreditar nela. Uma criança, ela não inventa o amor. Quanto menor ela é, aí que não tem possibilidade nenhuma dela inventar. Como nós ouvimos antes, o cérebro da criança não tem a capacidade de inventar coisas pra te manipular. então se ela te narrou um fato adequa a minha linguagem, né? Tem criança. Se ela te narrou um fato que tá acima dos conhecimentos dela relacionado à sexualidade, gente, ou ela viu ou fizeram com ela. Ela pode ter visto em telas porque hoje o acesso a esse tipo de filme ele tá muito comum por aí, né? Então ou ela viu ou fizeram. todas as duas formas são formas de abuso. Ouvir, ver, né? E fazer com a criança. Então é isso, o segredo. Por isso eu vou ensinar pra vocês uma dinâmica bem rápida pra você fazer com seus filhos. Ensinar a diferença do segredo e da surpresa. Porque se você falar pro seu filho que eu falava pros meus, não guarda o segredo da mamãe, eu sou sua melhor amiga. Só que aí eu entro em contradição porque amanhã eu falo assim, olha, é o aniversário da vovó amanhã e a gente vai fazer bolo e brigadeiro aqui, ó. E é nosso segredo. Então se eu falo pra criança não guardar segredo de ninguém, nem da mamãe, mas amanhã eu peço um segredo pra um bolo de aniversário, eu entrei em contradição e a criança não vai saber entender porque ela é muito literal, né? Ela é exatamente o que você fala e o que ela entende. Então um truque aqui, uma dinâmica de tudo que eu posso deixar aqui pra vocês que eu acho que é o melhor de todos é ensinar pra criança que o segredo não é bom e que a surpresa é uma coisa boa. O segredo nunca vai ser revelado. Por quê? O abusador, ele fala assim, o segredo só entre nós, pra sempre, só nosso, porque nós somos amigos. E a surpresa, ela sempre vai ser revelada. E quando vai ser revelada, todo mundo fica feliz. Você lembra aquele dia que a gente fez o bolo da vovó, voltando pro aniversário da vovó, e que a gente revelou e nós chegamos lá e a vovó ficou super feliz? Então, essa é a surpresa. A surpresa, quando conta, em algum momento nós vamos contar. E todo mundo vai ficar feliz. Agora, o segredo, normalmente, te pede pra gravar pra sempre. E é uma coisa que nos deixa triste. E que se você contar pra alguém, a pessoa vai ficar triste e vai ficar chateada. Tem surpresas também hoje, nós temos muita gente que faz o chá de revelação de bebê, você pode usar também como exemplo. Mas não precisa parar um dia pra ensinar isso pro seu filho, gente. Vai no dia a dia ensinando a diferença do segredo e da surpresa. isso aí, aprendeu isso aqui e o consentimento é meio caminho andado pra que a gente proteja as nossas crianças. E principalmente, sempre pensar no acolhimento. Tudo que ele for te contar, por mais difícil que seja, não tô falando só relacionado a abuso, é acolher, é entender e não fazer com que ele sinta medo de você. É o seu filho saber que ele certo ou errado, ele pode contar com você. Por quê? As crianças que sofreram abuso, elas vêm acompanhadas de culpa, tá? Ai, já tô estourando aqui. Eu, aqui tem vários sinais que podem indicar abuso, tá? Pra vocês acompanharem as suas crianças. Mas eu vou resumir tudo em um só. É a mudança de comportamento. Como eu disse, elas não contam. Então, assim, se a sua criança hoje, ela brinca, ela conversa, ela grita, ela é alegre e de repente ela fica calada, ela não quer mais ir na casa do avô, ela não quer ir mais na casa daquele tio, ela se fecha no seu quarto, ela tá com raiva, ela joga um brinquedo no chão, ela não fazia isso antes. você tem uma criança que nunca fez isso, que nunca teve ataques de raiva, que já tá maiorzinha e não teve esses ataques de raiva e de repente começa a ficar sempre culpada também, se sentindo culpada, com medo de tudo, tem alteração do sono, acorda no meio da noite, tá? Com medo. Uma criança que eu acolhi, ela tinha medo da porta do quarto abrindo à noite. então eu abri a porta do quarto pra olhar um dos irmãos que estava tossindo, pra ver se tá respirando, né? Tinha uma pequenininha, a gente tem essa mania, né? Tá muito quieta, pra ver se tá vivo. Quando eu abri a porta do quarto deles, eram quatro, ela sentava imediatamente na cama, com pavor, com pavor. Isso não é natural, uma criança, quando alguém abre a porta do seu quarto, acordar apavorada. Então, se tem essas alterações de sono, esses momentos que a criança fica com aquele olhar de pavor, sem nenhuma explicação aparente, acenda seu alerta, passe a observar, tá? Crianças começam a se machucar, a se cortar, as maiorzinhas fazem muito isso quando estão sofrendo abuso. Aí eu vou ler rapidamente aqui pra vocês, porque nos casos de bebê, choros constantes, sem motivo aparente, o bebê não era chorão, passou a fase da cólica e de repente, chora o tempo todo. Medo repentino de um local, de pessoas de um gênero específico. Tinha uma... Tudo deu uma história, né? Tinha uma menininha de um ano e cinco meses que chegou lá em casa, a gente louca pra acolher, foi o primeiro acolhimento de Brasília. E meu marido desesperado pra quando ela chegasse, fazer cosquinha nela, levantar ela, fazer aquele barulhinho, até tirar o microfone, sabe? Ele tava com muita vontade de acolher e quando chegou, ela tinha pavor de qualquer homem no mesmo ambiente. E como logo ela se apegou a mim, no primeiro, segundo dia, ela já me viu como figura de apoio, se esse homem chegasse perto de mim, ela entrava em pânico. Então, provavelmente, esse medo não é do nada de uma figura masculina, né? Existe também uma história de uma criança que começou a ter medo de mulheres de cabelo comprido, porque mulheres também abusam, gente. Então, tudo isso, mudanças de comportamento do nada, observe o comportamento. Pesadelo, eu já falei, né, que acordar assustado, não quer dizer que esses sinais que eu tô falando aqui, ai, acordou assustado, pesadelo, meu Deus, tá sofrendo algum tipo de violência. Não quer dizer. É uma série de fatores que a gente vai observando os nossos filhos pra ficar, acender uma luzinha interna e ficar atento. sinais físicos que são manchas roxas, dor na urinária, infecções urinares constantes. Em crianças maiores, como eu disse, a mudança de comportamento, notas escolares, tinha um desempenho muito bom e ficou ruim e o contrário também, gente, porque às vezes a fuga é estudar, estudar, estudar e querer mudar pra fugir daquilo. Sentimento de culpa, já falei, desproporcional, vergonha, porque a criança abusada ela se sente parte daquilo, se sente culpada também por aqui. E atitudes, tem as crianças aqui, mas, né, atitudes que não condizem com a idade, que são superiores à fase de desenvolvimento. Se ela repetir uma cena pra você que não é da idade dela, uma criança, ela não tem repertório, ela não tem repertório pra saber o que é uma relação íntima. Então, se ela tá repetindo ou simulando aquele repertório de uma relação íntima, é porque ela viu. E lembrem-se, ver também é abuso. Que não condizem, lesões e hematomas também, porque quando os filhos vão ficar maiores, a gente não fica olhando, né? Mas, olha, tá trocando de roupa, a mãe tá ali do lado, olha, vê se tem uma mancha roxa na perna, investigue qualquer uma, tá? Porque também, além de ser sinal de abuso, pode ser sinal de mutilação, né? Já peguei jovens de 12, 11 anos que estavam com o braço todo cortado porque estavam sendo abusados. Dores constantes na barriga, no baixo ventre, eu falei da infecção urinária repetitiva, medo, medo de ser descoberto, às vezes chega no quarto e tá fazendo alguma coisa e a criança se assusta, piora da capacidade de concentração, como eu disse, ou melhora da capacidade de concentração. Aí, assim, tem muito mais coisa pra falar, gente. Esse é um tema muito amplo, muito rico. Tem a cartilha que eu acho que a maioria de vocês tem do Eu Me Protejo aqui, né? Que é uma iniciativa da Patrícia, uma colega nossa, que ajuda muito a nomear a parte do corpo, as partes do corpo. e denuncie, tá, gente? Se você desconfia, mesmo que não seja na sua família, se você desconfia de algo, denuncie. O Disque Sem é anônimo, por exemplo, e eles vão investigar, tá? Outro dia, eu recebi o pedido de um acolhimento, que em Brasília agora tá acolhendo até adolescentes, né? Recentemente, começou o acolhimento de adolescentes pra acolher uma adolescente de 13 anos que estava grávida e que vivia como se fosse a esposa do seu pai. Moravam os dois sozinhos e ela exercia o papel de esposa. Só tinha uma cama na casa. Então, eu recebi esse pedido de acolhimento. Por vários motivos não aconteceu o acolhimento. Mas aí, eu me pus a pensar e onde estava a sociedade? E onde estavam os vizinhos? Que essa criança chegou a esse ponto de vivenciar essa relação de marido e mulher por tantos anos e ninguém denunciou e ninguém viu. Ninguém viu nenhum sinal? Então, nós somos todos responsáveis pelas nossas crianças. Eu coloquei aqui o Disque 100, o 180, a Polícia Civil se estiver especializada na sua cidade e Crime Cibernético. Também coloquei um site aqui pra vocês. Fiquem muito atentos ao que o seu filho tá vendo no celular, tá? Porque se o seu filho você monitora, às vezes um coleguinha da escola não é monitorado e tá no banheiro e mostra filmes que não são pra aquela idade. E isso funciona no Cérebro da Criança como uma busca. É isso, gente. Eu espero assim ter colaborado um pouquinho. Tchau.